Vem eu tentando há muito tempo Deixar você saber Deixar você saber como eu me sinto E se eu tropeçar ou se eu cair Apenas me ajude a levantar Para que eu possa fazer você ver Por favor, me dê mais uma noite Me dê mais uma noite Mais uma noite Pois não posso esperar pra sempre Dê-me apenas mais uma noite Dei-me apenas mais uma noite Mais uma noite Porque eu não posso esperar pra sempre Estou sentado aqui há muito tempo Desperdiçando o tempo Apenas olhando para o telefone Eu estava pensando se deveria te ligar Então eu pensei Talvez você não esteja sozinha Por favor, me dê mais uma noite Dei-me mais uma noite Dei-me mais uma noite Mais uma noite Porque eu não posso esperar pra sempre Dei-me apenas mais uma noite Dei-me mais uma noite Dei-me mais uma noite Mais uma noite Porque eu não posso esperar pra sempre Dei-me apenas mais uma noite Dei-me apenas mais uma noite Dei-me mais uma noite Dei-me apenas mais uma noite Porque eu não posso esperar pra sempre Como um rio para o mar Eu estarei sempre com você E se você se for, eu irei te seguir. Me dê mais uma noite. Me dê apenas mais uma noite. Mais uma noite, porque eu não posso esperar pra sempre.